É flota envolvente que mexica a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Fica loucão nesse joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum E me rei reis Autenticamente falando o Perico perico mas tá tipoiffe com o lavazinho É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum Vai, com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Contrinha o bumbum Autenticamente falando Com o perito Mas tá tipo com O VAMASI O VAMASI At the end Hips and toes so bad Look out Pop pop it's showtime Showtime Guess who's back again Gontor A bad on up, I bet they know as soon as we walk in Showed up, I'm wearing Cuban licks, designer mix Englewood's finest shoes Don't look too hard, might hurt yourself Known to get the color red, the blues I'm a dangerous man with some money in my pocket Keep up So many pretty girls around me and they're waking up the rock Keep up Why you mad? Fix your face, ain't my fault they all be jacking Keep up Players only Come on, put your dick in Tchau 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 Tchau